Fala aí pessoal, beleza, você tá falando que é o Malzonsas aqui, mais vídeo pra vocês e bom galera, bem-vindos aqui a mais vídeo e depois de tanto tempo vim trazer aqui um tutorial, né? Então, bora lá começar, não gosto de ficar enrolando, então você vai precisar de 3 aplicativos chamados PSToach, que quase todo mundo conhece, Pixel Lab também, agora PixArt eu não sei, mas tem milhões de pessoas que conhecem, milhões de downloads, mas ok, né? Então bora lá iniciar, quando vocês baixarem o Pixel A vai tá meio que, tipo assim, né? Com esse negócio aqui embaixo, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir nesse quadradinho aqui, pra vocês fazerem o tamanho, eu vou deixar em Full HD, que é assim, 1920x1080p, fica em Full HD, e depois você vai aqui nesse Azinho aqui. Tá, a primeira coisa que vocês vão fazer é em Fonts, pra você adicionar a sua fonte, então, ai pera, eu vou espirrar, ai misericórdia. Tá bom, eu gosto de usar uma letra aqui, que eu fiz no banner do Luke, eu vou fazer aqui pra um cara também, vou ver se eu acho, provavelmente, aqui achei, foi essa aqui que eu fiz pro Luke, eu vou fazer pro cara, e tá. Vocês vão, opa, eu acho que eu fiz rápido, mas depois de você ter botado a sua fonte aqui, como eu botei a minha, vocês apertem aqui no OK, e vocês vêm aqui pra editar a letra, ou você botar assim, nome, pra botar, né? Aí, aí você escreve, aí, tipo, pra você fazer, é, a letra, você tem que fazer assim, só uma letra só, por enquanto, é, é assim mesmo. E depois vocês vão aqui em texto 3D, e habilitam, eu gosto de deixar assim mesmo, profundidade, eu gosto de deixar isso aqui em 40, as, o escuro, e, tipo, eu vou deixar, agora eu vou ajeitar aqui o ângulo, né? Que é, que é esse X e esse Y, esses eu não vou usar, porque eu vou fazer, o que, como é que é? Um estilo dando meio que uma volta, uma curva, sei lá, não vai ser toda embaralhada, não. Vou deixar o ângulo 20, e deixar bem assim pro lado. Pré-redux, tem, na, na, ok. Tá, a letra aqui. Ok, tudo certinho. Deixa eu ver, tá faltando alguma coisa, né? É. Então, eu vou deixar assim. Vou vir aqui em relevo, habilitar aqui o relevo, que é isso aqui. Perto do texto 3D, eu venho aqui, Habilitar ele, deixo o relevo no zero. Eu gosto de deixar tudo isso aqui em 60. E esse aqui em 70. Mas se você for ver, dá uma mudadinha ali. Então, vocês habilitam. Eu gosto de deixar uma sombra também. Habilitar e deixar em 60. É, 60. E vocês vêm aqui em cor. E botam aqui, um... Esse gradiente branco aqui, ó. Que tem bem aqui no final, ó. Aqui, mensagem do WhatsApp, né? Esse gradiente aqui. Esse aqui mesmo que vocês estão vendo. Aí, pra eles ficarem aqui no início, vocês... Clicam nele. Clica aqui no maisinho e aperta ok. Aí, ele vai vir lá pro início. Tá aqui. Na verdade, não. É o azulzinho aqui, ó. Que eu vou usar. Esse azulzinho aqui. Aí, o azulzinho tá aqui, ó. Vocês clicam e apertam ok. Pra ele vir lá pro início. Aí, tá aqui. O branco. E o azulzinho. É bom. Vai ficar assim. Agora, pra fazer, meio que... O negócio atrás e o negócio em cima. Essas... As pordinhas brancas. Vocês copiam. Vai em profundidade. E botar num 2. Assim, 2. Profundidade no 2 aqui, ó. No texto 3D. Pra repetir. Tá bugado, mas mimo. E vocês vão agora... Na cor. Cadê cor? Aqui. Aí, tá aqui o branco. Agora, eu vou dar um zoom aqui. Nessa lupazinha, você dá o zoom. E vocês... Arrastam... Aqui pra cima. Aí, eu venho aqui em tamanho. Eu gosto de adicionar 2. Então, vai ficar 1. 2. Assim, pra ficar grande. Aí, vem aqui e ajeita... Assim. Acho que eu vou deixar um pouquinho pra cima. Assim. Aí, você copia. Aí, bota aqui em enviar para trás. E ajeita aqui. Aí, ajeita aqui. A letra pra ficar retinho. Assim. Aí, tipo... A letra fica assim. É bem bonitinha. Linda. Legal e bonito. Tá. Aí, você vai fazendo a mesma coisa com as outras. Eu vou... Ativar o cadeadozinho aqui. Pra... Pra não clicar e ficar mexendo. Eu clico aqui. Aí, ativa aqui o cadeadozinho. Aí, não fico mexendo. Tá. Eu só vou... Só copiar aqui. Eu também gosto de fazer... É de botar um número assim. Não. Um número. Eu botei errado aqui. Um número. Não. Na verdade... Descrito. Não. Eu só usei no nome... Aquele número no look. Porque eu não tinha... Tinha quatro aí. Tá. Ok. Aí, você vem aqui em texto 3D. E você vai... Ajeitar o ângulo. Eu gosto de dividir. É... 25 mais 25. Pera aí. Ok. Eu vou deixar um... Acho que um... 26. Assim. Aí, vai ficar... Em cima, assim. 26. E... Não. Na verdade... Eu vou deixar... Acho que um 18. Porque o D. Ele fica no meio. Aí... Aqui. Acho que melhor fica um 18. Aí, vocês vem aqui. Copiar. Aí, vem aqui no texto 3D. Bota... A profundidade no 2. Vem aqui no... Branco. Cadê? Mensagem do YouTube. Eu não estou... Não estou a desativar as notificações. Porque eu vou receber aqui um negócio importante. Aí, eu não posso... Desligar a minha internet. E bloquear as coisas aqui. Por isso que vai ficar aparecendo as notificações. Agora, eu ajeito. E eu vou botar um 2 de tamanho. Que eu estava em 71, agora está em 73. E ajeito o ângulo. Espera aí. Eita, a minha mão está tocando. Ok. Me desculpa aí pela barulheira. Mas, ok. Estou fazendo isso aqui. Quero fazer isso aqui. Eita, rápido. Aí, pessoal. Voltei. É... Estava fazendo o negócio aqui da internet aqui de casa. Que estava dando... Problema. Né? Então... Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Porque eu saio que eu... Pico o celular aberto. Está certo. Tá. A gente está aqui... Um negocinho aqui. Aí, ajeito. Aqui a letra. Assim. Aí, eu copio. Epa. Boto para trás. Cadê aqui? Enviar para trás. E, opa. Deixa eu bloquear esses daqui. Para não ficar me atrapalhando. Aí, eu boto isso aqui atrás. Ah, agora é só ajeitar o ano. Essas coisas. Não vai ficar certinho. Vai ficar meio que... Com essas... Bordinhas. Sei lá. Aqui. Mas, deixa eu ver se diminui. Eu nunca diminui. Deixa eu deixar em 72. Não. Acho que não fica legal. Ou fica. Deixa eu diminuir mais um pouco. Deixa eu ver se é em 70. Acho que não fica melhor. Ou fica. Não sei. Acho que eu vou deixar assim. Diminui um pouco. Aí, ficou assim. Aí, você vai fazendo isso aí em todo. Então, quando terminar aqui, eu já volto. Não quero que a minha filha comece a travar. Então, vou parar aqui e já volto. Bom, galera. Voltei. Então, ficou assim a letra. Ficou até aqui legalzinho. E eu meio que diferenciei esse ideia. Eu botei. Só troquei as cores. Eu gosto de fazer isso. Só pra ficar legal, né? E ficou desse jeito. Agora, vocês vão vir aqui nessas duas telinhas aqui. E botar transparente aqui. Vocês vêm os três pontinhos aqui em cima. E exportar. E aqui tem as dimensões. Que digamos que é a qualidade, né? Bom, eu gosto de deixar... Minha nossa. Pera aí. Tem algum bug aqui. É, cadê? Exportar. Aí, você pode meio que escolher a qualidade. Eu gosto de deixar aí personalizado. Como sempre, eu só faço. Mas, se você quiser deixar no Ultra aí. Que é uma qualidade muito boa, né? Eu nunca botei na qualidade Ultra. Não sei como é que é. Mas, ok. Vocês cliquem aqui na salvar na galeria. E vai aparecer um anúncio, né? E salvando a imagem. E renderizou. Agora vai aparecer um anúncio. Ok. Então, eu vou lá pro PSTouch. E... Já volto. Bom, eu sou o Alexandre daqui no PSTouch. E... Bom. Estou regravando o vídeo. Porque nessa parte foi que eu botei uma música. Que eu não pude botar. Então, o vídeo foi bloqueado. E eu estou refazendo. E, bom. Vamos iniciar aqui. Vocês cliquem aqui nesse maisinho. Para criar uma camada aqui. Um projeto. Vocês criam um projeto Full HD. Assim. 1920x1080p. E aperto OK. Mas, já está uma camada vazia aqui. Feita aqui para mim. Então, eu vou entrar. Vocês vão... Aqui na cabada de foto. E vão pegar aqui. A imagem que vocês fizeram. Do nome Redux. E agora é só... Juntar eles aqui. Assim. Vou ajustar um pouquinho aqui. Espera aí. Vou pegar o D. Opa. Vou no maisinho. Agora eu vou mexer um pouquinho para cá. Assim. Agora. Esse aqui. É diferente. Se o aqui. Ele vai ficar por cima. Então, para ele ficar por baixo. Você seleciona ele. Vem aqui no maisinho. E bota a camada de seleção. Ele ficou aqui. Opa. Ele ficou aqui, ó. Aí, nesse aqui, ó. Que está com o outro. Vocês limpam. Aí, só vai ficar um aqui. A mesma coisa com o X. Vocês selecionam. Vai aqui na camada aqui. Onde está o X. Bota a camada de seleção. E vai nessa camada aqui. Onde está o X. E limpa. Aí, vai ficar esses dois aqui. Agora, eu faço isso aqui. E movo o para cá. Eu junto. Assim. Vou pegar o X. Opa. Não. O X não precisa fazer isso, não. Eu venho aqui. Bota o X para cá. E acho que não era para ter movido o U. Pera. Dejeitar o U aqui. Não era para ter. Rotacion. Não sei como é que fala. É girado ele. Aqui é de ajustar. Agora, eu pego. Ah, não era para ter marcado. Mas, ok. E bota o X aqui. E, ok. Ok. Tá certo. E vê se fica legal mover. Novo de chaqueta. E pronto. Agora, seleciona tudo. Menos essa camada vazia que eu vou usar. E se você achar que está torto. Você pode mexer assim. Eu acho que eu mexi muito o D. Mas, não era para ter mexido. Acho que é assim. Tá bom. É, e eu gosto de dar também um distorcer. Assim. E, se você quiser uma coisa mais simples. Você estuplica. E crie uma camada vazia aqui. Eu já tenho uma criada. Então, eu vou apagar. Aí, nessa camada vazia. Você seleciona os pixels. Do nome Redux. E vai na camada vazia. E bota um degradê. Nesse degradê aqui. E, ok. É um degradê. Esse degradê aqui. Esse aqui embaixo. Aí, vocês usam. Mas, tem que selecionar os pixels. Não. Pera aí. Não vai dar assim. Se selecionar os pixels. Criar aqui uma camada vazia. E vem aqui no degradê. Você vem aqui nesse degradê aqui. Tá bem aqui. Aí, nesse aqui. Eu vou baixar um pouquinho. E, onde está preto. Vou deixar um pouquinho mais claro. Assim. Aí, está aqui. E, ok. Aí, nessa camada aqui. Que você duplicou. Do nome Redux. Você vai em chanfro. É desabilitar isso aqui. Vai vir em chanfro. E, botar tudo nos 50. Ou, 40. Opa. Acho que assim. Tá bom. E, botar um sobrepor. A mesma coisa com o degradê. Vocês botam sobrepor também. Aí, fica assim. Aí, eu ajusto aqui. Não gosto de deixar forte. Não diminui um pouco. Aí, fica assim. Acho que está meio torto isso aqui. Aí, tipo. Fica assim. Mas, eu não vou fazer assim. Vou apagar. Eu acho que isso aqui está torto. Deixa eu ajeitar. Eu acho que não mudou nada. Mudou assim um pouquinho. Tá. Na verdade, era para ter deixado aquelas camadas. Que eu vou usar. Eu vou usar. Então, vou deixar elas. Aqui embaixo. Porque eu vou usar elas. Agora, eu vou ver aqui no pack. Aqui. Cadê? É. Onde é que está? Que é do... O pack é que eu baixei. Baixei aí. Que é do... Rang3. Tem várias coisas boas. Então, eu aprendi muitas coisas com ele. Com o Rang3. Aqui é a pasta. E as bandas, eles são top. Eles fazem os tutoriais lá, top. Rang3. Vou deixar os créditos para ele lá na descrição. Do pack aí que eu peguei. Que é dele. Foi ele que fez. Aí, eu vou deixar os créditos. Eu dou o flex aqui. E vou mover aqui para cima. Agora, cadê? É... Eu vou pegar isso aqui também. Isso. Oi, oi. Não é deixar assim. Agora, essas... Essas duas tintas. Essas bolinhas. Eu vou mesclar. E vou vir aqui no... Gostinho aqui para configurar. Sei lá como é que é essa opção. Vocês veem aqui em brilho. E aí, bota o brilho no menos 100. Aí, bota sobrepor esse aqui. E o risquinho aqui. E as gardas. Sobrepor também. Mescla os dois. Vai no texto. Soluciona os pixels do texto. Vai na camada do arranhão. Essas coisas aí. E extrair. Aí, você bota sobrepor. E já tá. E diminui aí o que você achar melhor. Aí, fica assim. Agora, eu mesclo. E venho aqui na camada de foto. E adiciono essa textura aqui. E bota por cima do texto. Deixa eu botar. Ficou um pouquinho. Assim. E selecionar pixels. E extrair. Aí, agora você vai duplicar de novo. Aí, vai ficar duas. Um, vocês botam. Multiplicar. Que é a de cima. Vou deixar em 16. E a outra. Bota 16 também. Que eu gosto de botar. E bota sobrepor. Aí, fica assim. Eu acho que tá muito. Vou diminuir mais um pouco. Vou deixar em 10. Assim, ó. Acho que assim tá legal. E agora, eu vou mesclar tudo. Menos essas daqui de baixo. E agora, vocês vão fazer aquela mesma cama que eu fiz, ó. Do degradê. E do chanfro. Aí, vai ficar assim. Aí, bom. Já tá terminado. Mas, se você quiser adicionar isso aqui, ó. Deixa eu mesclar esses dois aqui. Aí, se você quiser, ó. Deixa eu criar duas camadas vazias. Não precisa de duas. Só precisa de uma. Mas, eu só uso a camada de baixo, só pra enxergar. Eu boto esse aqui em fundo preto. E esse aqui em fundo branco. Aí, nesse aqui. Eu seleciono os pixels. E limpo. Aí, fica assim. Aí, vocês vêm aqui em FX. Eu gosto de deixar o desfoque em 30. Ou 30 em ou. E vocês vêm aqui, ainda na camada branca. E extrair. Aí, eu gosto de duplicar uma. E botar uma sub-exposição linear. Assim. Aí, a sub-exposição linear deixa pra cima. E o outro deixa normal. Aí, mescla. Não, não ficou. Pera. Tá. Aí, mescla. Aí, eu vou diminuir um pouco a opacidade. Botar assim. Pegar a borracha. E fazer aqui os negócios. Gosto de deixar tudo assim. Metade. Passar. Assim. Aí, eu gosto de passar várias vezes. Porque eu gosto de deixar um pouquinho embaixo. Eu acho que fica legal. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Fica meio feio aqui por dentro. Aí, fica assim. Então, bom. Esse aqui foi o no past touch. Agora, eu vou passar pro pixel art. Que é a outra parte. Então, bora lá pra passar pra outra parte. Bom, galera. Eu voltei aqui. E depois disso. Vocês vão vir aqui no pixel art. E eu acho que tá um pouquinho diferente. Aí, a quadra pra você. Porque eu ajeitei. Eu tava vendo aqui as coisas do vídeo. E tava uma merda. Bom, eu tô usando o mouse. Pra não bugar, né. Nessas coisas. Começou a dar uma bosta. Como é que é. Aí, vocês vão aqui. E no maisinho ali. E editar. Vem aqui em Redux. Ou. Na letra que você fez. Que é aqui, ó. Vocês clicam. Mas pra carregar. Vocês vêm. E vai ter uma ruma de opção aqui. Você vai vir aqui em Efeitos. Vem aqui em Fx. E em HDR. Porque hoje eu vou botar um HDR. Vocês podem botar qualquer coisa aqui. Vai na sua opinião aí. Vou deixar em 70. E ok. E vou vir aqui nas cores. Cadê que cor? Que é matiz. Aí você. Eu boto. Vou botar multiplicar. Pra ficar bem escuro. Assim. Um dar. Bonito. Vou botar um azulzinho. Esse azul aqui. Acho que essa azul cara. Tá bem legal. Aí fica assim. E tipo. Tá pronto. Aí você vem aqui em Efeitos. Cadê aqui? Efeitos. Eu vou deixar um desfoque inteligente. Pô. Eu não boto azulzinho. Mas acho que esse aqui é. Desfoque inteligente. Ó. Como é que fica. Ó. Cadê? Ó. Sem desfoque. Com desfoque. Fica meio que essas bordinhas brancas. Que é ao redor. Mas de vez em quando eu não boto. E de vez em quando eu boto. Eu acho que deixa tudo pequenininho assim. Não. Acho que vou deixar assim. Aí tipo. Fica assim. É. Eu acho bem top. Eu acho que eu vou adicionar. Desfoque inteligente. Aí fica assim. E. Ok. E bom. Tá pronto. Agora vocês vêm aqui. Pra salvar a imagem aqui. Nessa setinha. Aqui salvar. Vou salvar de novo. E salvar na galeria. E agora vocês só saírem aí. Vou fechar aqui as coisas aqui. Vou sair. Vou vir aqui na galeria. Aqui na galeria. E vai tá aqui. Bom. Tá aí o texto né. Bem. Top. Bonito. Bom. Esse foi o tutorial aí galera. Muito obrigado por assistir aí. Então esse foi o vídeo aí galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Tem que deixar like. Se você é inscrito. Tem que deixar like. Ok. Então esse foi o vídeo aí galera. Falou. Fui. Eu vou mostrar assim mesmo. E falou. E aí. E aí. E aí.